Ok, bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com novidades aqui na Lorenzetti Material de Construção e que é tendência, é novidade, a Lorenzetti sempre buscou e, para melhor dizendo, nós estamos trazendo aqui na data de hoje a nossa amiga, já conhecida já de algum tempo, a Angela Ferraz, designer, e o técnico Bruno Maruso. Onde eles estão aqui apresentando, ou melhor, pegando na massa justamente com os nossos profissionais que estão aqui vários profissionais estão aqui na data de hoje, aprendendo e aplicando também, vão pegar na massa já já aplicando esses produtos. E hoje, na data de hoje aqui também, nós vamos apresentar vários produtos, novidade, lançamento, você de casa que não conhece ainda nós vamos apresentar hoje aqui o aço cortem, novidade no mercado de textura e, ok, o aço cortem. Temos também, vamos apresentar hoje o cimento queimado, cimento queimado, já aí muitos clientes já atrás desses produtos. O pessoal vê na internet, vê nas revistas e nós estamos trazendo aqui hoje. Temos também aqui o projetado, o projetado, que isso aqui é uma máquina pneumática que se aplica, né? Vamos apresentar também hoje aqui o matcha, matcha é um revestimento brilhante, ó, dá uma olhada, olha que coisa mais linda, né? E vamos apresentar também aqui o craquiato, né? Então hoje aqui, nós estamos felizes recebendo esse pessoal, né? E mostrando essas tendências e que é tendência a Lorenzete Material de Construção apresenta para todos vocês.